Música Foi inaugurado o laboratório que irá rastrear a lavagem de dinheiro no estado. Quem vai falar sobre o assunto é a coordenadora do laboratório, delegada Greta Anzanello. Bom, delegada, como é que surgiu essa ideia de criar esse laboratório? Bom dia. Bom dia. Bom, o laboratório de lavagem de dinheiro, ele faz parte da rede nacional de laboratórios de lavagem de dinheiro do Ministério da Justiça. Então, já existem 24 laboratórios instalados em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos um no Ministério Público e agora esse é o 25º laboratório instalado no país. Tem outros em processo de instalação e foi, então, o Ministério da Justiça fez um acordo de cooperação federativa com o estado e com a polícia civil e aí instalamos esse laboratório. Como será o funcionamento dessa unidade especializada? Então, as investigações de lavagem de dinheiro, elas vão continuar a correr nas delegacias e o laboratório, na verdade, ele é um laboratório de tecnologia, ou seja, ele tem uma série, tem pessoal treinado e uma série de softwares que vão servir para auxiliar as investigações. Então, vai fazer a análise daqueles dados mais complexos relativos à lavagem de dinheiro. Quando a gente faz uma quebra de sigilo bancário, de sigilo fiscal, isso vem com muitos dados. E aí nós vamos ter softwares e pessoal que já foi treinado para utilizar esses softwares capaz de, então, fazer a análise desses dados. Como é que foi o preparo, então, desses profissionais que estarão atuando no laboratório? Desde que foi firmado esse acordo, que foi dia 31 de julho do ano passado, nós iniciamos fazendo a seleção desses agentes. Então, eu fiz entrevistas com os agentes que tinham interesse em trabalhar no laboratório. Após essas entrevistas, eu fiz um teste com eles e aí eu selecionei. A partir do momento que eles foram selecionados, o Ministério da Justiça, pela Rede Lab, fornece treinamento. Então, eles viajaram, normalmente, a maioria desses treinamentos ocorreu em Brasília, a Brasília e fizeram treinamentos, tanto de análise, para conhecer todas as questões relativas à investigação de lavagem de dinheiro, quanto com relação aos softwares. A nossa equipe, ela é composta por profissionais de TI, ou seja, da tecnologia da informação, e eles fizeram treinamento para gerenciar esses softwares e também de analistas de informações, que fizeram treinamentos para saber como utilizar como usuário final esses softwares. O laboratório, ele vai atender a outros tipos de demandas, além dos crimes de lavagem de dinheiro? Tudo nós vamos, agora, iniciando as atividades do laboratório, nós vamos ver como é que vai ser a demanda na Polícia Civil. Nós acreditamos que vai haver bastante demanda, mas a gente pode fazer análises relacionadas a questões bancárias, por exemplo, que não sejam diretamente ligadas à lavagem de dinheiro. Mas a atividade principal vai ser auxiliar nas investigações, da subsídio, nas investigações relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro. E a atuação será diariamente, então? Sim, nós temos essa equipe que está formada, que trabalha diariamente, vai receber as demandas, e diariamente vai estar analisando e formatando relatórios para passar para as delegacias nos inquéritos de lavagem de dinheiro. Todas as delegacias do Estado ou apenas da região de Porto Alegre? Todas as delegacias do Estado poderão demandar o laboratório.